E aqui é onde realmente teve uma grande, grande, grande mudança com relação à versão no centro aplicador. No centro aplicador, quando você chega, eles vão te dar papel e lápis para você fazer as suas anotações. Você não vai poder fazer as anotações no seu caderno, nem com a sua caneta, nem com o seu material. Esse material de anotação é fornecido pelo centro aplicador e é papel e lápis. São folhas contadas de papel, quantidade contada de lápis, tudo fornecido por eles. Se você anotou demais, precisa demais, você tem que devolver o que está com você e trocar por um novo, tá? Mas em casa não é assim. Em casa você tem duas opções para fazer anotações. Não tem a opção de papel e lápis. Não tem a opção de papel e caneta. Anota aí, não existe essa opção. Você vai fazer as suas anotações ou comprando um quadrinho branco desse. Aquele quadrinho branco, né, que vocês conhecem tradicional mesmo, com canetinha apagador. Um que caiba na mesa, tá? Para que possa ficar visível ali pelo inspetor. E aí você vai, então, poder fazer as suas anotações nesse quadrinho. Ou você pode pegar uma folha plástica, colocar uma folha 4 dentro e escrever por cima do plástico. Eu não recomendo que você faça assim a prova porque é uma forma muito amadora. Já é complicado você escrever num quadro branco, você apagar e tal. Aqui eu acho que complica, não tem necessidade, né? Você vai economizar aí, sei lá, 50 reais do quadro e correr o risco de pontuar mal numa prova que vale 215 dólares. Porque, de repente, não conseguiu apagar direito, não escreveu direito, tá? Então, muito cuidado com isso. São essas duas versões de anotação que você pode utilizar na sua prova. Então, vamos lá.